uma onça encontra um tamanduá e acha que vai garantir seu almoço do dia porém ele não se entrega facilmente a onça também pode se alimentar de tamanduás porém poucas vezes consegue isso a vida selvagem é intrigante e até mesmo os caçadores mais temidos da floresta podem ser surpreendidos com outros animais mais habilidosos